Música Vamos cantar juntos Os reinos se avalam Os povos se curram As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Música Os reinos se avalam Os povos se curram As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Meu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora 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 Música Os reinos se avalam Os povos se curram As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Música Dizendo que tu és o senhor Música Os reinos se avalam Os povos se curram As mãos se levantam As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Música Dizendo que tu és o senhor Meu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora E o reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora 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 Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora